O que é morangueira? Acertei no milhar Daí quinhentos pontos Não vou mais trabalhar Você tem toda a roupa velha Os pobres e a mobília Podemos quebrar Isto é pra já, vamos quebrar Quebra o guarda-roupa Que seu paizinho compra outro, minha filha E Telvina Vai ter outra lua de mel Você vai ser madame Vai morar num grande hotel Não vou comprar o nome não sei onde De marquês, morangueira, de visconde E o professor de francês, mon amour Eu vou trocar seu nome pra madame com o padrão Até que enfim agora sou feliz Vou passear a Europa toda até Paris E os nossos filhos, oh que inferno Eu vou pô-los no colégio interno Telefão boni pra mané do armazém Alô? Porque eu não quero ficar Detendo nada a ninguém E vou comprar um avião azul Para percorrer a América do Sul Mas de repente Mas de repente Telvina me chamou Está na hora do vacente Mas de repente Telvina me chamou Acorda, bagulina Ela é de um gosto Enguia, cana é de um gura, morangueira Foi um sonho, minha gente Até pra já Vamos quebrar Quebra, minha filha Vou comprar um avião de dez quartos Que tal, hein? Até que enfim agora sou feliz